E aí pessoal, complementando o vídeo do GPS de navegação por rota ou Shaws Nave, eu consegui fazer aqui rapidinho uma rota, deu 17 quilômetros mais ou menos, e eu vou fazer ela agora para mim fazer o teste de navegação dele. Aqui é onde eu começo a rota, é aqui na frente de casa e ela vai terminar na rua de casa também. Então eu vou, eu não sei se ele está com play ou se ele está pausado, mas enfim, tempo de pedal não importa, para mim o que importa é se ele vai obedecer certinho. Ele está fazendo uns bip aqui e acende a luz, essas coisas eu ainda vou aprendendo com o tempo. Ah, agora está pausado, viu só? Então tá. Eu tirei o auto-pause dele, né, que ele estava, eu consegui entrar ali e tirar. E também ele estava com um negócio para o backlight automático. Aí eu tirei porque hoje está um dia bem nublado e aqui fora está escuro e eu vi que ele não acendeu. Então eu preferi deixar ele aceso, pelo menos para fazer esse primeiro teste. Beleza, embora que do jeito que ele chegou eu só carreguei um pouco para ele ligar. Olha lá, de dois pontos eu estou abaixando um. Bora. Aí, olha, ele vai mostrando quantos metros tem uma curva, uma virada. Olha lá, perto da esquina, olha, mas o bicho é certeiro, hein. Olha, agora tem um retão. Aí a próxima virada vai ser 540, 550, 42, 38. Olha só, cara, que da hora. Aí sim. Aí, olha. Legal que ele tem um aviso sonoro, ele vai bipando até chegar na virada. 6 metros, 18, chegou. Virada. Agora ele já atualiza para a próxima curva, 300 e pouco. Aí. Que legal. Só é diferente porque ele não mantém o norte automático, assim, com a setinha sempre virada para cima e vai rodando o mapa. Ele vai conforme está aqui, olha. Tá vendo agora aqui a minha próxima virada para a minha direita. E o que é mesmo. Só que a hora que eu virar para a direita, depois ele vai, a setinha vai estar virado para o sul. Ele não, ele não gira o mapa. E aqui nessa tela aqui de navegação, aqui está com a distância e a velocidade atual. Mas tem como configurar as outras páginas também. Olha, eu parei nesse trecho aqui para mostrar uma coisa interessante. Aqui, na hora de eu montar o trajeto, ele dá essa curvinha aqui. Essa curvinha seria a volta antiga, que quando tinha um outro tipo de trevo aqui. Tanto no, esse mapa eu montei no aplicativo da Shos. Tanto no mapa da Shos quanto no Strava, eu não consegui atualizar, não consegui. Ele, no mapa já tem, né? Tipo, pelo satélite, pelo Google, já tem a Voltona lá na frente. Mas você não consegue montar. No do Strava eu acho que ainda monta. Mas nesse daqui, ele mostra essa curvinha, como se ele ainda existisse. Aí agora vai acontecer uma coisa interessante, que eu não vou, obviamente, cortar aqui, né? Os canteiros centrais. Eu vou fazer a volta lá na frente. Então eu vou sair do mapa, da navegação aqui. E eu quero ver o que que acontece quando a gente sai da reta, do rumo aqui. Olha só, tá acontecendo o que eu imaginei que fosse acontecer. Ele parou de bipar na curva, porque eu não tô mais fazendo a curva, né? Eu saí do trajeto, teoricamente. Olha lá, o triangulinho fora do mapa, ó. Tá vendo? Mas a linha continua ali. Só que ele não corrige, né? Até porque, pra esse aplicativo, esse lugar que eu tô passando, nem existiria. Bom, ou é porque não foi a linha que eu tracei, né? E olha que interessante aqui no visor, ó. Olha que ele aparece. Off Curse, né? Fora de caminho, é curso desligado, fora de curso. Então ele já aparece aqui, essa informação, né? Que a gente tá fora de curso. Mas agora eu vou voltar e eu quero ver o que acontece, se ele continua. Aí que legal, a setinha já tá virada de volta pro lugar certo, né? Então onde eu parei era ali, ó. Daquele lado. E antigamente era só uma voltinha, um balão que você fazia e já saía aqui, na frente. Por isso no mapa aparece essa voltinha curta. Aí, ó lá, ele já vai retomar o mapa de novo. Olha lá, agora ele já voltou a bipar, indicando que tenha virado aqui. Ó, ele vai parar de bipar porque eu já vou ter feito a curva. Olha lá, agora só na próxima curva ele vai bipar de novo. É isso aí. Da hora. E aí, pessoal, parei aqui pra mostrar alguns detalhes. Parei antes que ele acaba a bateria, que ele tá só com um pontinho. Ó, aqui no painel dele, aqui em cima ele mostra algumas informações. Aqui ele mostra o GPS que ele tá, com o GPS ativo, né? Ele pegou o sinal. Do lado aqui é a frequência, né? O sinal do GPS tá forte. Aqui ele mostra que ele tá conectado com o celular aqui, pelo Bluetooth. Quando ele não tá conectado, essa luz fica apagada. Aqui é o pause, né? Que eu pausei ele aqui, ó. Ó. Record. Pausei de novo, ó. Pause. Aqui é o horário. Aqui é a temperatura. E isso aqui, cara, realmente eu acredito que tá funcionando certo, viu? Porque eu tava dentro de casa e ele tava marcando 30 graus. Aí eu saí pra fora e ele foi diminuindo. Se eu não me engano, eu comecei o pedal e ele tava com 26 graus. E eu tô percebendo, mesmo eu pedalando e esquentando o corpo, eu tô percebendo que tá esfriando. Até pelo horário mesmo, né? Depois das 3 horas da tarde. Pra frente a tendência é esfriando. 23 graus. Aí uma informação legal aqui, ó. Quando você monta a rota, aqui ele vai dar a quilometragem total da sua rota. E aqui é o progresso. Tá vendo? Ele, conforme você vai andando, ele vai enchendo a barrinha. Isso é pra você bater o olho rápido, né? E ver quanto falta, mais ou menos. Ele vai mostrar sempre a distância aqui, né? Só que, por exemplo, você quer ver se tá acabando, se tá longe, se tá perto. Por aqui você já vai ter uma noção. Por exemplo, é 17 quilômetros o total. Eu pedalei 6 quilômetros, né? 6.3. Olha lá. Tá 1 terço praticamente, né? Se fosse 18 quilômetros, seria 2 terços aqui. E aí seria 3 vezes 6 quilômetros, né? Então aqui eu pedalei mais ou menos 1 terço da rota. Pouco mais de 1 terço. Aí aqui é a velocidade, né? Como tá parado. Agora eu queria ver como que eu faço pra eu mudar as telas. Vamos ver. Aqui ele tá mostrando, ó. Tem uma reta. Daqui 98 metros já vai ter a curva, ó. Que seria ali na frente, ó. É ali, ó. Ali tem a curva e pega ali. Então, 98 metros já tem a virada ali. Agora eu queria ver como que muda as páginas de navegação. Ah, é aqui, ó. Essa acho que é a página principal do GPS, né? Que é velocidade, distância, tempo de movimentação, velocidade média, grade. Eu não sei o que é. Elevação, ó. É a subida, né? Calorias. Que legal. Então aqui, ó. Uma informação importante aqui é essa elevação. Vamos ver aqui nessa outra página. É, aqui deve ser um... Ó, aqui tem um gráfico de elevação, né? Ah, eu acredito que aqui ele consegue de um plano. Então, aqui, ó. Dali pra cá que eu vim subindo, realmente. Vim pegando uma subidinha. Eu acredito que deve ser isso aqui. É a questão de subida. É como se a gente aqui fosse um panorâmico nosso. Ah, e aqui é uma página aqui dedicada, acho que só pra velocidade. Aí, é isso. Power. Ah, aqui é outro, ó. Que nem eu comprei o sensor de cadência e o de batimento cardíaco que eu acho que é aqui. Só que ainda não chegou. Por isso eu não coloquei. E aqui volto pra página de navegação. Então, por enquanto era isso, né? Eu queria mostrar essas informações antes que ele descarrega, porque ainda falta 11 km, mais ou menos. E eu não sei se vai aguentar tudo isso a bateria, né? Eu sou bem ansioso. E apesar que ele tá com o backlight ligado. Pode ser que eu... Eu apagando. Bom, nem sei se dá pra entrar no menu dele aqui. Vamos deixar assim mesmo, né? Então, era mais isso por enquanto. Vai que ele descarrega. Pelo menos já ficou registrado essas informações. E eu vou retomar aqui, ó. Tô no meio do nada. Quando eu comprei a bike, o primeiro pedal que eu fiz com ela, eu fiquei lá, ó. É uma outra estradinha que passa ali. Aí era lá naquela beira, naquela matinha lá. Vamos tocando lá na frente, ó. Vamos pegar ele. Tá ali naquela... Cadê a árvore que ele tá? Ele tá nessa árvore aí, ó. Vamos ver se nós aproximamos dele. Aí, pessoal. Já tô chegando aqui na rua de casa. Finalizando o pedal. Ó, 17 quilômetros, ponto 6. Aqui, eu acho que lá no mapa tinha dado um pouquinho mais ou foi o tanto que eu tive que fazer lá no trevo. Que aumentou. Vamos ver aqui, ó lá. Ele vai finalizar, ó. O mesmo pontinho que eu marquei, né? Pra começar, ele vai finalizar, que é onde termina. E é isso. Vamos ver. Dois metros. Ai. Acho que ele não... Apareceu uma bandeirinha ali agora. Isso aí. Tá concluído. E a bateria aguentou, hein? Vamos ver quanto tempo de... Pedal. Uma over time. Acho que é tempo de movimentação. Uma hora e nove. Mas isso foi mais tempo que isso. Eu acho. Da hora que eu saí de casa. Que eu parei, né? Pra gravar e tudo. É isso aí. Esse foi o teste. Do bicho. Valeu. Valeu.